Música Olha, estou aqui no Shopping Porco e Bauniário, piso térreo, aqui na Moldura Minuto. Gente, chegaram muitas novidades, inclusive em molduras. Tem novos exemplos, novos modelos em molduras. Você vai encontrar cada uma linda, cada moldura maravilhosa aqui na Moldura Minuto. Além de novidades, tem telas lindas também, quadros. Você vai encontrar o que você precisa para decorar sua casa, para decorar seu escritório, ambiente do trabalho. E sabe o que é bacana? Muitas peças que saíram literalmente da parede e vieram aqui para o chão, eles derrubaram o preço. Tem peças, por exemplo, esta aqui, com 60% de desconto. Vou te dar um exemplo de preço. Era R$ 273, caiu para R$ 109, e é lindo, né? Tem outros modelos para você escolher. É claro que além destas peças, também tem espelhos maravilhosos. Mostrei para você uma pequenina parte do que você encontra aqui na Moldura Minuto. Mas fica com o convite, venha conhecer. A loja é linda, o atendimento é diferenciado. Qualquer dúvida que você tenha na hora de decorar, os profissionais vão te orientar. Vem para cá, Shopping Park Balneário, Piso Terra, Moldura Minuto, aqui no Gonzaga.